É difícil encontrar alguém pra trabalhar com você. Eu tenho essa dificuldade enorme, né? Com muita frequência eu procuro pessoas pra trabalhar comigo desde que eu comecei a ser empresário, isso tem, poxa, desde os 17 anos que eu procuro boas pessoas pra poder trabalhar comigo e é extremamente difícil, muito difícil. Eu sei que no Brasil é mais difícil porque a gente tem essa busca pela estabilidade, pelo fato da gente viver num país extremamente difícil, que é muito difícil ganhar dinheiro, então as pessoas querem uma estabilidade, todo mundo procura uma estabilidade, mas de qualquer forma isso é um problema mundial. No mundo inteiro as pessoas têm dificuldade de encontrar alguém pra ser parceiro, pra trabalhar, pra construir um sonho. Eu costumo falar que a pessoa prefere ganhar 100 reais do que juntar com outra pessoa e construir um negócio de 100 milhões de dólares. A pessoa prefere 100 reais por mês. Infelizmente essa é a realidade. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo a Empreendedor de Sucesso? Eu, né, eu vejo que eu não consigo abraçar o mundo sozinho. Eu tenho vários projetos interessantes, né, que claro, muitas vezes você consegue fazer esses projetos com pessoas de vários lugares do país, remotamente, mas na maioria das vezes é interessante que a pessoa esteja do seu lado, pra que você possa olhar no olho, possa realmente acompanhar o trabalho da pessoa, pra que vocês possam realmente construir algo juntos, fica mais fácil. Ainda não desenvolveram algo tão interessante quanto sentar de frente pra alguém, olhar no olho, pra poder realmente executar alguma coisa. Muito mais até pela própria confiança. Eu não tô dizendo de salário. Você pagando salário, o cara pode estar em qualquer lugar do mundo que ele vai lá e executa o que você tá mandando. Eu tô falando de realização de sonho, de construir sonhos, né. Isso você precisa ainda, né, de ter uma confiança, às vezes de ver a pessoa, de conhecer a pessoa. O relacionamento ainda é extremamente importante. Eu acredito que vai continuar a ser o que vai facilitar é o quê? Vai facilitar esse relacionamento. Vai ficar cada dia mais fácil com a tecnologia de você poder sentar de frente pra alguém e a pessoa tá lá do outro lado do mundo. Mas muito me impressiona como é difícil encontrar alguém, como as pessoas preferem a estabilidade. Eu posso dizer, né, que ao longo de todos esses anos eu tenho um grande parceiro, o meu sócio, que é um cara, que é um irmão e que eu posso confiar, né, com ele pra qualquer coisa. Durante, passou, sei lá, 15 anos e ele sempre esteve do meu lado, né. Inclusive, vários sócios passaram pela minha vida durante todo esse tempo e ele sempre ficou. Isso é muito difícil de encontrar. E eu pergunto, caramba, por que isso é tão difícil? Por que as pessoas, né, não preferem uma parceria e construir algo maior? Será que elas não conseguem entender que é muito mais fácil, né, você chegar no topo, você conseguir muito mais, né, ter um faturamento muito maior se unindo a pessoas, né, fazendo parcerias? Eu acredito que não existe maneira mais inteligente de você construir um negócio. E maneira, né, você fazendo isso de maneira com parcerias é muito mais inteligente, porque vocês vão reduzir vários custos e você realmente vão estar trabalhando, vão estar colocando a massa porque aquilo pertence a você. Você é proprietário daquele negócio. E isso faz uma diferença enorme, né. Quando eu contrato alguém, alguém que é meu sócio, a diferença é assustadora. Mas, infelizmente, as pessoas continuam, né, sempre correndo atrás do próprio rato, do próprio rabo, nessa corrida dos ratos, né, sempre atrás de coisas ruins que vão prejudicar a vida delas. E elas não vão atrás de grandes coisas, né, de grandes acontecimentos, né, não pensam grande e por conta disso não conseguem realizar quase nada, né. Se passaram milhares de anos e, infelizmente, apenas uma parcela mínima da população já entendeu isso, já sacou, né, que você precisa construir a sua própria história. E aí, quantas pessoas hoje no mundo fazem isso? Não chega nem a 0,1%. E aquelas pessoas, né, que são, que eu chamo de os medíocres, né, que fazem a mesma coisa, que estão na mediana, estão aí 99% da população, às vezes um número até maior, e eles ficam, inclusive, né, com raiva e querendo apedrejar aquelas pessoas que se arriscam, que fazem a diferença, e que não estão fazendo nada por dinheiro. Estão, na verdade, querendo servir ao maior número de pessoas. Porque, dessa forma, né, gerando valor, o resultado vem. Então, essa é a dica que eu te dou. Procure parceiros, pare de procurar dinheiro. Se você procurar um parceiro, construir um sonho com ele, você vai ganhar muito mais dinheiro. E se você for de Brasília, né, fica aí, né, o meu recado. Eu tenho vários projetos interessantes e eu preciso de parceiros. Gostaria, né, de pessoas que pudessem realmente me ajudar. Mas, cara, a pessoa que quer ganhar 100 reais por mês ao invés de construir um sonho, ou seja, 10 mil reais por mês, tanto faz se é 100 ou 10 mil, é exatamente a pessoa que a gente não procura. Posso te garantir que não é só eu, né, que quero um parceiro. Mas, inclusive as grandes empresas, elas não querem nenhum funcionário que está ali por conta de dinheiro. Elas querem uma pessoa que vista a camisa, que faça as coisas acontecerem. E é exatamente isso que falta no mercado. Então, hoje a gente tem cada dia mais oportunidade, tem mais acesso à educação e mesmo assim você não consegue encontrar, né, funcionários bons, você não consegue encontrar parceiros, não consegue encontrar sócios. Então, a gente tem uma tecnologia absurda, mas as pessoas não conseguiram evoluir nas relações humanas. o que é muito triste. Espero que você tenha gostado do vídeo, não vou me esquecer de curtir, compartilhar, de entrar no canal no YouTube, Roberto Pantoja, assinar, favoritar, deixar um comentário e entrar no site www.sucesso.com com três S's para você ter acesso a conteúdo de qualidade para empreendedores. Te vejo, até mais.